Minutos de Sabedoria com Clarissa Tessio A história e a aplicação dessa história nas nossas vidas E a palavra de hoje é não deixe o medo de paralisar Tem algumas coisas na nossa vida e até algumas missões que Deus nos dá Que nós precisamos vencer os nossos medos Eu tenho os meus medos E eles são muitos E eu sei que você tem os seus Medo de enfrentar uma nova situação Um novo relacionamento Uma nova faculdade Um novo trabalho Uma nova perspectiva Medo de alguém Medo de fazer algo, medo de falar Medo de se envolver na obra de Deus São tantos os medos e alguns que eu nem consigo citar aqui Mas você sabe quais são os seus Medo de uma má notícia Medo que algo aconteça, algo muito ruim aconteça Mas a palavra de Deus me ensina que Eu não posso simplesmente deixar o medo me paralisar Porque o medo ele Ele é cruel Eu quero ler aqui a palavra de Deus Versículo 1 do capítulo 20 Eu já peço que você vá compartilhando aí Para que essa palavra alcance mais e mais vidas Porque nós vamos meditar na palavra e vamos orar Você está aí no Youtube Compartilha no teu Facebook, no WhatsApp Você está no Facebook Compartilha aí Para alcançar os teus amigos Faz aí conforme Deus pôr no seu coração Leve essa palavra para mais alguém Depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon Com alguns dos meunitas Vieram a peleja contra Josafá Então Josafá teve medo E se pôs a buscar ao Senhor E apregou o genju em todo o Judá Amado ou amada do Senhor Jesus Muitos consideram sentir medo normal Quando nós nos sentimos ameaçados É muito natural o ser humano Instintivamente ele se render ao medo O medo parece que é algo incontrolável Mas o que a Bíblia me ensina É que o medo Ele não é um sentimento O medo ele é um espírito Ele é um espírito maligno A Bíblia me diz Também Que Deus não nos deu esse espírito Porque quando eu me rendo a ele Eu estou demonstrando a minha total falta de fé Minha total falta de confiança no Senhor Ora Se Deus me pôs em frente a uma situação Por que deveria eu ter medo dessa situação? Eu te pergunto se foi Deus quem te colocou aí Por que você tem tanto medo De enfrentar esse algo que ele te deu para enfrentar? Eu posso te perguntar isso novamente? Você tem consciência De que toda a sua vida E que cada detalhe é controlada Pelo nosso Supremo Deus Você tem consciência Você tem consciência Que cada batalha na sua vida Deverá ser enfrentada E você precisa vencer esses seus medos Você precisa combatê-los Então veja o medo não é um sentimento É um espírito É um espírito maligno E nós não podemos permitir que ele ganhe espaço Que ele cresça em nós Por quê? Porque ele vai nos paralisar Quando eu fico com medo Eu fico engessada Quando eu fico com medo Eu não faço nada Quando eu fico com medo Eu estou sempre Postergando Depois eu faço Ah, quando eu estiver mais preparada Eu vou Daqui a uns dias eu consigo Hoje não Mais lá na frente Quando isso acontecer Eu faço Eu vou sempre prorrogando E prorrogando E prorrogando E Deus está falando com alguém nessa manhã Alguém que já deixou de fazer muita coisa Porque tem se deixado dominar Por esse espírito chamado de medo Deixado De cumprir algo Eu não sei o que é Não sei se é ministerialmente a você obreiro Não sei se é A você mulher Que tem Ciência De que Deus tem te chamado Para mais perto dele Através de uma obra Seja na igreja No ciclo de oração No coral Eu não sei Medo de falar Medo de se posicionar Medo de mostrar Que você serve a Deus Medo de enfrentar esse novo desafio Você prefere continuar no mesmo lugar E aí fica aí Congelado Paralisado Engessado Mas Deus fala com você nessa manhã Você é muito mais do que vencedor Eu não te dei espírito de medo Mas te dei espírito de ousadia Amado, amada do Senhor Jesus Aquele que nunca perdeu em batalha Ele está contigo Ele é com você Ele é por você Então Você precisa vencer tudo E toda e qualquer situação Que te atrapalhe de seguir em frente Veja que o rei Josafá Estava diante de um grande perigo Ele e o seu povo aqui Poderiam morrer em uma batalha Mas o que foi que ele fez Ele reagiu ao medo Ele se encheu de Deus Aleluia O que acontece comigo muitas vezes É que quando esse espírito Paira sobre mim Eu simplesmente me rendo E começo agora A argumentar A justificar A minha frouxura E a minha falta de fé E começo agora A ficar provando Para mim mesma Algo que não existe Eu pergunto aqui Você tem reagido A essas investidas do inferno como? Será que você está intimidado? Será que você está recuando? Será que você está entrando em desespero? Será que você está adoecendo De preocupação? Eita, os cabelos estão caindo Meu Deus do céu Eita, é gastrite É dor É dor nas articulações É tanta dor As doenças psicossomáticas Porque não consegue Não consegue olhar para cima E dizer Senhor Eu lanço sobre ti Todas as minhas preocupações Olha Eu fiz um desafio com Deus Esses dias Ultimamente algumas guerras Têm se levantado Na minha vida Ultimamente A gente sabe que o diabo tem raiva da gente Todo mundo sabe Né? Eu sei que você sabe O diabo tem raiva de você Se você não sabe disso Saiba agora Muita Quer destruir você Sua família Quer destruir sua casa inteira Quer destruir seus sonhos Mas tem época que eles Eu falo igual o Matuto Tem época que ele se amostra Tem época que ele se levanta E ele Não faz questão de esconder A fúria dele E o desejo dele De destruir Tudo que você construiu até hoje Pois é esse o meu sentimento Nesses últimos dias Você resolve uma bomba ali Daqui a pouco vem outra lá Daqui a pouco sei Pensa que ali está resolvido O problema se agigantou Você diz Meu Deus Vou para casa Vou me trancar dentro do quarto Para ver se os problemas somem E aí Deus pôs no meu coração E dizer assim Em vez de reclamar Em vez de dizer Meu Deus mais um problema Meu Deus até quando Eu não vou suportar isso Em vez de ficar falando Cantarolando Essas canções de perdedor Eu vou dizer assim Vai ser mais uma batalha Que eu vou vencer Eita que o diabo fica doidinho Experimenta fazer isso Você olha para aquele problema E você diz assim Vai ser mais uma batalha Que eu vou vencer Aí talvez alguém diga assim Rapaz, isso é complicado Você diz Mas a gente vai vencer A gente vai vencer Isso aí Você vai ver Eu estou com Deus Vamos te chamar de louco De fanático Você olha para aquele problema E diz assim Nós vamos vencer Eu vou vencer esse negócio Você for mais ousado ainda Diz assim Eu já venci esse negócio Eu já venci Vai ficando aí Que nós vamos orar Então o que aconteceu aqui Josafá sentiu medo Três exércitos inimigos Vinham contra ele Três povos Investidas do inferno Amado Eu preciso saber Que coragem não é ausência de medo Porque medo Queira ou não Eu sou falha Eu sou humana Eu sempre vou ter Mas coragem É a capacidade que Deus me dá De alcançar De bater as minhas metas De seguir em frente Vencendo o medo Apesar do medo Mesmo com medo Eu vou caminhando Eu vou enfrentando Feito Davi Ele falou lá Com o rei Saul Ele olhou para o gigante E ele disse assim Olha só Saul Saul deve ter Deve ter feito tantas perguntas a Davi Davi tu é tão pequenininho Tu vai mesmo vencer esse gigante Ô Davi Mas e isso E aquilo Aí Davi fez assim Olha Eu já venci uma vez um urso Uma vez também eu Matei um leão Não é esse gigante Que vai me vencer agora Veja só A declaração de um vencedor De quem confiava no Senhor Eu preciso pegar esse medo Dentro de mim E desafiar a mim mesma Desalojar ele Do meu interior Eu preciso me encher Do Espírito de Deus Eu não posso Deixar o medo Fazer morada Dentro de mim Senão vou me acostumar A conviver com ele E você não pode Se acostumar A conviver Com esse Espírito Você precisa Se acostumar Aleluia A ser combativo A esse Espírito Ou seja Todas as vezes Que ele bater Na sua porta Ainda que ele bata Você diz assim Ei Pode partir daqui Ainda que você Fique batendo Na minha porta Eu não darei espaço E você não vai entrar aqui Então Josafá Ele começou Agora A sentir medo Mas aí Eu acho lindo Aqui Quando Ele vai buscar Ao Senhor E se tem um segredo Do crente Quando ele sente medo Quando ele olha Para os desafios da vida E vê que os desafios São grandes demais Para ele Ele ir para aquele Que é grande E bem maior Que os nossos problemas E os nossos desafios E aqui tem um segredo Tão simples E a Bíblia deixa tão claro E através desse exemplo De Josafá Nós podemos aprender Aqui lições Importantíssimas Sobre como reagir De forma sábia As nossas guerras As guerras Da nossa vida Primeiro eu aprendo Aqui Que quanto maior O inimigo Maior o livramento Aleluia Amado Teu inimigo é grande O livramento Vai ser maior O livramento De Deus Vai ser maior A proporção Da batalha Era 3 a 1 3 exércitos Distintos Contra Josafá Os mensageiros Chegaram e dizem Josafá Vem contra ti Uma grande multidão Está lá no versículo De número 2 Do capítulo 20 De Segundas Crônicas Olha aí A má notícia Chegando Aí o espírito de medo Vem Meu Deus Uma grande multidão Não se aproximava A missão era destruir Saquear E acabar com o reinado De Josafá Olha Eu repito pra você aqui A certeza que você deve ter É que quanto maior O inimigo Que vem contra você Maior é o livramento Que Deus vai te dar Guarda essa palavra Guarda essa palavra No teu coração Você está vendo Que o problema é grande Maior é o livramento Aí Josafá teme Mas ele confia No livramento do Senhor Confia que Deus Te dará livramento Está vindo livramento Deus já deu ordem Aos anjos Ao teu Respeito Tem livramento Pra você Tem livramento Pra tua casa Tem livramento Pra os teus Olha aqui que coisa linda Ele temeu E ele fez Vamos orar Aleluia Vamos orar Eu não vou orar Sozinho não Vamos orar Quem puder orar comigo Ele apregou Um jejum Em todo o Judá Eu vejo aqui Ele não deixou De sentir temor Ele reconheceu Que o exército Inimigo vinha Uma vantagem aqui Grande Vantagem numérica 3 a 1 Porém ele não Não determinou ali O fracasso dele Você está determinando Seu fracasso Em nome de Jesus Quando você olha Para os seus inimigos E começa a acreditar Que eles são maiores Do que você Que você já perdeu Que essa batalha Está perdida Que você vai entregar As armas Que você já desistiu Você está batendo Um martelo E dizendo assim Acabou E Deus está dizendo A você nessa manhã Não acabou Meu filho Não acabou Minha filha Ainda tem solução Para você Vai buscar Ao Senhor Faz como Josafá E imediatamente Ele buscou Ao Senhor Humilhou-se Diante daquele Que tudo pode Aleluia Olha que coisa linda Ele foi buscar a Deus E pôs-se Josafá Em pé Josafá entendeu ali Olha É hora De buscar o Senhor Aí eu acho lindo Quando vem o Espírito Do Senhor ali Sobre o Levita Jaziel E ali ele começa A profetizar Porque quando Quando Deus Ele quer Ele usa Quem ele quer Até o Levita Profetiza E ali Jaziel Começa a profetizar Aquela palavra Belíssima Agora no versículo De número 15 Do capítulo 20 De segunda crônicas Aí Deus diz assim Escuta Porque Deus está dizendo A você nessa manhã Também Nós já vamos orar Se prepara aí Porque nós já vamos Falar com Deus Mas Deus fala com você Você que Está assustado Você que está assustado Você que está nervoso Está desesperado Está esperando os ataques Do inimigo É desvantagem Irmã Clarice É três contra um Se levanta De um lado E do outro São anos e anos Que essa peleja Sobrevém Na minha casa Na minha família As minhas emoções Aí Deus fala com você Nessa manhã Sabe o que ele diz? A resposta de Deus Para você Não tem mais Precisa temer Essa multidão De inimigos Não precisa temer Essa multidão De problemas Não precisa olhar E achar Que você já perdeu Sabe por quê? Porque a peleja Não é vossa A peleja É de Deus Eita coisa linda Como Deus trabalha Deus está falando Com alguém muito forte Nesta manhã Deus te pôs Nessa peleja Segura essa palavra aí Meu amado Que eu estou segurando Ela aqui E para mim também Essa peleja Que Deus me pôs Não é minha Não fui eu Quem escolhi Foi Deus Não foi você Quem escolheu Foi Deus Não foi você Que disse Eu quero Foi Deus Quem te pôs Para lutar E Deus E Deus E Deus vai arcar Com toda E qualquer situação Aí Deus É a salvação Me deixaria Deixaria guerrear Eu acho E eles E eles Aí está errado, aí Deus diz, meu filho, eu não trabalho para fazer a sua vontade, porque a minha vontade, diz o Senhor, é que é a vontade boa, perfeita e agradável, a sua, mas você só pede errado, a Bíblia diz que ele não sabe nem pedir. Mas a batalha é vencida quando nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor lutará por nós e nós não perderemos ela independente do que aconteça. E já fica uma palavra para você também que achou que alguma batalha foi perdida na sua vida, talvez porque uma porta se fechou, talvez porque alguém te esqueceu, te deixou de lado, talvez porque o seu marido saiu de casa, aí você está dizendo, ah, eu perdi essa batalha, não perdeu não. Não perdeu, aguarda tão somente o agir do Senhor, o general dos exércitos está com você. Saiba e confie na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e se você tem buscado estar com Deus, todas as suas batalhas serão vencidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amado, amada do Senhor, repreenda esse espírito de medo sobre a tua vida. Repreenda em nome de Jesus e diga assim, eu vou fazer um propósito com Deus daqui para frente, aleluia, daqui para frente as minhas palavras serão diferentes. Eu vou vencer os meus medos, corajoso não é aquele que não tem medo, corajoso é aquele que enfrenta os seus medos porque sabe que está com Deus e você está com Deus. Você é menina dos olhos dele, você é protegido, você é protegida e ai de quem ousar tocar em você!